Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas, canal Desbravando Sertão, mostrando aqui a chuva caindo no município de Tanque Novo, Sertão da Bahia. Mostrando pra vocês aqui o vídeo dentro ou mesmo, melhor dizendo, embrenhado na Caatinga. Aqui tem o pé de jurema. Olha só, aqui no momento está neblinando, chuva está passando aqui ao meio oeste e ao meio sul. E olha só a Caatinga, como ainda se encontra, né? Aqui é o início do período chuvoso, fundando o período de estiagem. A Caatinga ainda se encontra nesse estado, aparentemente morta, sem vida, mas com a chuva que começa a cair aqui no sertão, aqui na nossa Caatinga, essas árvores, esses arbustos, começaram a soltar brotos. Olha só, já tem um broto saindo aqui, ó, vários brotos. Teve chuva nesses últimos dias. Então, essas plantas que vocês estão vendo, pra quem conhece, vão ficar com bastante folhas, com flores. Esses matos também, rasteiro que não está morto, vai brotar e vai nascer bastante plantas no chão. Aqui é uma área que já foi desmatada e essa área recuperou. Olha, na ponta aí, saindo os brotos. Passou a neblina por aqui. E aí, quando chover e aqui ficar verde, eu vou gravar uns vídeos aqui e mostrar pra vocês a transformação desse e de outros locais. Olha só. Esse aqui é um pé de... pra quem não conhece ainda, ou talvez vocês conheçam, essa planta. Mostra, olha só o caule dela. Eu acho que muitos já reconheceram aí. Esse aqui é o angico. Ó, tá saindo os brotos também. Olha os brotos aí, ó. Os brotos e nessas brotações sairão as folhas. Aqui em poucos dias vai tá tudo verde, né? Com sombra. Ali tem outro angico que também está com folhas. E aquela árvore com folhas verde é o surucucu. Olha o outro surucucu aqui, ó. Quem quiser mandar de chuva, mandar vídeo de chuva para o canal Desbravando o Sertão. O WhatsApp do canal é 77988336170. Se você quiser vídeo de chuva, mandar vídeo de chuva. Chuva que seja do nordeste, não importa se é litoral, sertão, capital ou interior. Pode mandar para esse número do WhatsApp que eu irei postar aqui no canal. Os vídeos tem que ser recente, não pode ser vídeo antigo. Vocês também podem gravar vídeo de chuva, de barragem vertendo, de riachos, de rios com cheias, de enchendo, de alagamento, de água caindo na goteira. De preferência, pessoal, grave com celular na horizontal. Do jeito que eu estou gravando para vocês, com o celular deitado, é a forma... É a melhor forma de gravar um vídeo para ser postado no canal. Olha só como é que o céu está. Aqui já é o norte. Aqui já é o leste. O sul. Vai vir mais chuva, viu? Vou caminhar mais um pouco aqui. Está neblinando. Não sei se dá para ouvir aí. Olha o sul do cucu brotando aí. Essa área aqui em breve será loteamento também. Não sei quanto tempo restará aqui. Olha só, agora está engrossando. Estou em guarda-chuva. Está ventando muito. Estou utilizando o celular segurando em uma mão e o guarda-chuva na outra. Será que vai engrossar? Sem engrossar a gente mostra para vocês. Vou passar aqui. Olha aí. Esse aqui é o caibento. Tem uma linda flor ali. Vou tentar. Tem espinhos. Espinhos perigosos. Vou tentar chegar na flor. Vou tirar a flor. Dificuldade para focar aqui. Aí. Olha a flor do caibento aí, pessoal. Parece aquelas unhas postiças. Linda, né? Caibenta que faz cerca viva. Aqui tem o cansanção. Esse aqui muitos conhecem. O cansanção também já está soltando os brotos. Tem flores também. Algumas árvores soltam as folhas bem mais rápido que outras. Olha só. Aqui já tem uma pequena... uma árvore. Na verdade é um arbusto que é novo ainda. Olha só a quantidade de folhas. Para quem acompanha o canal. Esse canal e o canal cotidiano do sertão que é meu outro canal. Eu postei um vídeo de chuva nesse canal. O dia 26... 26 de outubro. Nesse mesmo local. Eu gravei mais aqui à esquerda. E aí eu mostrei essa... Essa planta aqui no canal. E falei, vem aqui, pessoal. Olha. Aqui vai sair novas brotações em breve. Eu mostrei e estava começando a sair as folhas. Hoje é 2 de novembro. Coisa de 6 dias, né? 6, 7 dias. Olha só a quantidade de folhas que já tem. Olha só como é impressionante a transformação que ocorre na Caatinga. Eu mostrei aqui também. Estava cheio de cupins. Lá no canal cotidiano do sertão. Para quem não for inscrito, se inscreva. É o meu outro canal. Eu vou deixar o link aqui na... É... Nos... Nos comentários fixados. Ou na descrição do vídeo. O link do vídeo. Para vocês verem. A chuva caiu bem forte. Foi no amanhã. Do dia 26. Sete e pouco da manhã. E aí eu registrei... Essas imagens nesse local. Olha só o tamanho do pé. Acho que é de... Croatar, né? Ali tem o pé de jurema. E a neblina... Continua. A chuva está passando. Passando essa parte. É o tamanho da nuvem, pessoal. O negócio está bonito. Chuvas isoladas ainda. Ainda, né? Onde que caiu. Caiu. Aqui também está brotando. O pé de canafista. O pé de São João. Beleza, pessoal? Muito obrigado por acompanhar aqui o canal Desbrava no Sertão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal Cotidiano do Sertão. E no meu outro canal, Natureza. Que eu vou deixar na descrição e nos comentários fixados. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo aqui no canal Desbrava no Sertão. Tchau. 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 Tchau.